Boa noite, pessoal. Vocês estão assistindo hoje a edição Mamba Negra para o Streaming from Isolation Boiler Room. Hoje estamos aqui de São Paulo, Brasil. E eu sou Laura Dias, também conhecida como Carne e Osso em Teto Preto e em outros projetos. E hoje vocês vão assistir o meu set de live, chamado Diaz. Então, aproveite. Ele Nunca Fora Bolsonaro e fique segura, fique em casa conosco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Obrigado.